Tá vendo esse fungo aí? Esse é o Batracoquitrium dendrobatidis. Mais de 200 espécies de anfíbios foram extintas do planeta por causa de uma infecção por ele. Esse fungo infecta a pele dos anfíbios e, com a progressão da infecção, acaba interferindo no batimento cardíaco dos animais, causando muitas mortes. Mas calma que esse vídeo não é sobre sapos, é sobre febre. Eu sou o Lucas Anandrez, biomédico, e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre a relação entre a infecção por fungos, a temperatura do nosso corpo e a febre. Ficou curioso? Então assiste até o final. E você que gosta de conteúdos que te fazem entender um pouco mais sobre ciência e saúde, não esquece de se inscrever no canal pra me acompanhar e ficar por dentro desse maravilhoso mundo da ciência. Agora, vamos pro vídeo. Se você pegar um termômetro agora pra medir a sua temperatura, vai ter um valor muito próximo a 37 graus Celsius. A minha temperatura agora tá em 36,4. Claro que esse valor depende do dia, da hora e do local do corpo em que a medição foi feita. Durante o sono, por exemplo, a temperatura corporal abaixa um pouco, atingindo cerca de 34,7 graus. Já em mulheres, durante a ovulação, a temperatura pode ficar um pouco acima do normal. Ah, e as extremidades do corpo, como pés e mãos, costumam ser um pouco mais frias, como a gente já explicou lá no Instagram, então depois você confere lá. Mas de forma geral, a temperatura do corpo humano se mantém entre 36 e 37,5 graus Celsius. Uma das características dos mamíferos é justamente essa capacidade de manter a temperatura do corpo dentro de uma faixa, independente das condições ambientes, o que é essencial pro bom funcionamento de todas as células e órgãos do nosso corpo. Quando o ambiente tá muito quente, como foi o caso de Nova Maringá, no Mato Grosso, que atingiu 44,7 graus, a maior temperatura já registrada no Brasil, o nosso organismo vai perceber que tá muito quente e vai então executar uma série de comandos pra diminuir a temperatura do corpo. As glândulas sudoríperas vão ser estimuladas a produzir mais suor pra molhar a superfície do corpo, e quando esse suor evaporar, vai dissipar parte do calor. Além disso, os vasos sanguíneos próximos da pele vão dilatar pra aumentar o fluxo de sangue próximo à superfície do corpo, onde fica mais fácil se resfriar. Por outro lado, quando o ambiente estiver muito frio, como no inverno do sul do Brasil, em que são registradas temperaturas negativas, o organismo vai enviar comandos pra aumentar a temperatura corporal. Os vasos sanguíneos se contraem e o fluxo de sangue na superfície corporal diminui pra manter o calor nos órgãos vitais. Além disso, tremores e calafrios ajudam a aumentar o metabolismo e, consequentemente, a produção de calor. Através dessas alterações, o corpo humano mantém a temperatura sempre próxima de 37 graus Celsius. O que você provavelmente não sabe é que esse valor não é aleatório. Pelo contrário, existem hipóteses biológicas e evolutivas que explicam porque a temperatura do nosso corpo é próxima de 37 graus. E uma dessas hipóteses está relacionada com os fungos. Animais que não conseguem controlar a própria temperatura corporal e normalmente têm a temperatura do corpo igual à do ambiente, como os répteis e os anfíbios, são mais suscetíveis a terem infecções fúngicas, diferentemente dos mamíferos. Lucas, como assim os mamíferos são menos suscetíveis a infecções por fungos? Eu conheço um monte de gente que tem micose na unha. Veja bem, as infecções por fungos causadores de micoses realmente são comuns, mas raramente causam complicações mais sérias ou morte. A maioria dos fungos que infectam os seres humanos e causam complicações aparecem em situações específicas de imunossupressão ou desregulação, como em pessoas com HIV ou doenças malignas no sangue. Bem diferente do que acontece com os anfíbios, como você viu lá no começo do vídeo, em que uma infecção por um fungo foi responsável pela extinção de mais de 200 espécies de anfíbios. Essa aparente resistência dos mamíferos a doenças fúngicas é provavelmente uma combinação de certas particularidades do sistema imunológico de vertebrados e temperaturas corporais basais mais elevadas. Olha só que interessante. Um estudo mostrou que sapos foram curados de infecções fúngicas letais depois de terem sido colocados em um ambiente com temperatura de 37 graus, sugerindo que uma temperatura ambiental mais elevada e consequentemente uma temperatura do corpo mais elevada no caso dos anfíbios, de fato, impede a progressão de uma infecção por fungos. E vejam só pessoal, pensando nessa relação entre temperatura do corpo e infecções fúngicas, o modelo matemático mostrou uma redução de 6% no número de espécies de fungos capazes de infectar um hospedeiro a cada grau que a temperatura corporal aumentava. Não é fantástico? Então o ideal para viver livre da maioria dos fungos é ter uma temperatura corporal alta. Mas isso não é tão simples, já que produzir calor para manter uma temperatura alta requer muita energia. A gente teria que achar o balanço perfeito entre proteção contra fungos e gastar menos energia possível para controlar a temperatura. E veja só, os pesquisadores descobriram que a temperatura ideal para garantir uma proteção máxima contra fungos e gastar menos energia é 36,7 graus, muito próxima da temperatura que você provavelmente está agora. Aqui, pessoal, a gente tem que fazer uma observação, porque nada é tão simples quanto parece. O nosso planeta está registrando temperaturas cada vez maiores e temperaturas mais altas podem favorecer e selecionar fungos mais tolerantes ao calor, criando condições para que mais fungos sejam capazes de causar doença nos seres humanos. E a gente está vendo super fungos por aí, não é mesmo? Como a candida auris que a gente já fez um vídeo a respeito. Então depois você vai lá ver. Não é incrível como que tudo está conectado? Agora que você já sabe dessa fantástica descoberta científica, esse vídeo com certeza merece o seu joinha, né? De forma bem geral, pelo que a gente viu até aqui, parece que temperaturas corporais mais elevadas estão associadas a uma certa proteção contra as infecções por fungos. Mas o mais interessante é que isso não acontece só para os fungos. E o nosso corpo, bem esperto, usa essa relação entre temperatura e infecção desde sempre através de uma reação muito conhecida por todos nós, que é a febre. A febre nada mais é do que o aumento da temperatura corporal, que acontece a partir de uma reação do nosso corpo quando ele percebe que tem alguma coisa errada ali. Calma que eu explico melhor. Quando o nosso corpo percebe a presença de vírus e bactérias que não deveriam estar ali, ele inicia uma série de alterações para tentar eliminar os micro-organismos invasores o mais rápido possível. Uma dessas alterações é justamente o aumento da temperatura corporal, já que temperaturas mais altas podem prejudicar a multiplicação e facilitar a a morte de bactérias e vírus sensíveis à mudança de temperatura. É basicamente o seguinte, quando o nosso organismo detecta a presença de outros micro-organismos, ele logo estimula o recrutamento e produção de células de defesa para tentar combater esses invasores. E essas células de defesa produzem algumas substâncias, como as prostaglandinas, que informam ao cérebro que é necessário aumentar a temperatura corporal. A partir daí, inicia uma série de alterações parecido com o que acontece quando a gente está num ambiente frio. Os vasos sanguíneos se contraem e o fluxo de sangue se concentra nas regiões mais internas, próximo aos órgãos vitais. Os pelos começam a se eriçar e a produção de suor diminui para evitar a perda de calor. Tremores se iniciam para ajudar na produção de calor. E a gente tem assim um aumento da temperatura do corpo, ou seja, a febre. Acima de 37,8 graus, a gente já pode considerar que uma pessoa está com febre. E além de ser uma reação natural que ajuda no combate aos micro-organismos que estão causando infecções, a febre também é um importante sinal de alerta para que a gente saiba quando tem alguma coisa errada e então procure ajuda médica. A gente sabe que a febre é um sintoma clássico de várias infecções, incluindo a covid. E pra saber quais são os outros sintomas da covid, assiste esse vídeo aqui que eu fiz, ou então esse vídeo que o YouTube recomendou pra você. Eu te convido também a conhecer o programa de membros do canal, clicando no Seja Membro aí embaixo e assim você apoia o meu trabalho e torna a ciência um pouco mais acessível. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!